Tem um paranaense que pode perder a oportunidade de levar pra casa uma bolada. Ele foi o ganhador do prêmio de 100 mil reais do programa Nota Paraná, só que o cadastro dele está incompleto. É sobre isso que eu volto a conversar agora com a Beatriz Pozo Bom. Bia, conta pra gente, como é que tá? Conta melhor essa história pra gente, né? Tem gente que vai perder, então, a oportunidade de levar 100 mil reais pra casa. Mas ainda dá tempo, será, de recuperar esses 100 mil reais? Oi, Giovana. Dá tempo sim, viu? Mas esse ganhador, ele precisa atualizar o seu cadastro. Vamos explicar certinho aí melhor essa história pro pessoal que está nos acompanhando. Um ganhador do Nota Paraná, ele não resgatou o seu prêmio mesmo após oito meses do sorteio. E por que que isso aconteceu? É porque o cadastro dele tá incompleto. Ele não colocou nem o número do telefone, nem o número do celular. E na hora de colocar o endereço residencial, ele não colocou o número da casa. Aí o pessoal do Nota Paraná não conseguiu contactar essa pessoa que tá aí com 100 mil reais na conta do programa, mas ele pode perder, já que existe um período de 12 meses pra pessoa transferir o valor da conta do programa pra conta bancária. Então, como faz oito meses que aconteceu esse sorteio, ainda tem quatro meses pra pessoa resgatar o prêmio, pra que ela não perca 100 mil reais. Imagina você ganhar 100 mil reais e perder por conta de um cadastro desatualizado. E é por isso que a gente reforça aqui pro pessoal de casa, pra quem está nos acompanhando, a importância de manter o cadastro do Nota Paraná sempre atualizado, com o telefone atualizado, o endereço atualizado, porque vai que você ganha uma bolada dessas e acaba não sendo aí contemplado por causa de um cadastro incompleto. E agora, se você for morador de Pien, não custa nada entrar ali, dar uma olhadinha no aplicativo, no site do Nota Paraná, vai que não é você esse ganhador que tá perdendo 100 mil reais. Afinal, né, Giovana, Pien tem pouco mais de 13 mil habitantes, então a chance aumenta aí de um morador de Pien estar perdendo essa oportunidade. Então, corre lá, vê se não é você que ganhou 100 mil reais, porque depois que o prêmio expirar, não tem como voltar atrás, não é mesmo? É, já pensou? Eu olho sempre, gente, aqui no meu aplicativo do celular, o saldo, peço CPF na nota, eu sei que você também, né, Bia? CPF na nota sempre e o nosso cadastro atualizado, com a gente não vai acontecer, o dia que você é bolada pra gente vai cair na conta, né? Inclusive, já ganhei 10 reais e fiquei feliz. Imagina se eu ganhasse 100 mil, estaria na minha conta no dia seguinte, viu? Verdade, valeu, Bia, pelas informações. Então fica a dica pra você, né, gente? Mantenha o seu cadastro atualizado, é sempre bom, né? E aí a gente tem um dinheirinho rendendo na conta. Quem sabe já ajuda no fim do mês, né? Ainda mais se for uma bolada.